Meu povo, o que é que a gente tem pra vocês hoje? Virtus 2018, capa de revista. Olha, Virtus. Roda de liga leve. Pneu novo. Interior do carro. Primeira. Automático. Todo lacrado. Ar-condicionado na traseira. Forração impecável. Só anda ele e a esposa. Tá aí vendo? E olha o charme. Henrique, tem alguma coisa? Tem nada, rapaz. Tem esse armaçãozinho aqui, ó. Não dá nem pra mandar fazer porque... Tem que pintar ali a tampa da mala. Aí fica ruim. Comfortline. 77 mil setecentos e noventa quilômetros rodada. Câmara de ré, sensor de ré, startup. É, então... É, então... Vem-te embora conversar comigo. Marca. Ele vai comprar um carro novo. E quer vender esse dele. E quer vender esse dele. Aquela SX que eu vendi foi da esposa dele. Gente, vamos embora.